Na segunda parte do nosso render, queremos analisar alguns aspectos que não ficaram ideais na nossa renderização. Então se por acaso você fechou a janela do render, não tem problema, basta você clicar no ícone com a letra F, que automaticamente a última janela que foi renderizada, ela voltará a aparecer. Então em relação aqui a nossa imagem, há alguns aspectos que nós devemos considerar. Por exemplo, a inclinação do sol pode dar uma melhor qualidade à imagem do que a inclinação que você pode estar utilizando. E o outro detalhe é que esse sol aqui está relativamente um pouco mais fraco que o do nosso render. Então como nós poderemos configurar primeiramente esse sol aí? Então na guia de opções, não é mais output, que é a imagem de saída. Na opção câmera, nós poderemos aqui configurar alguns elementos. Então na verdade a renderização é como se você tirasse uma foto do ambiente que você está projetando. E como toda foto gerada por uma máquina fotográfica, mesmo que seja digital, ela possui um elemento de entrada que ele deixa uma determinada quantidade de luz entrar na lente para captar a iluminação do projeto. Então nós poderemos alterar essa intensidade aí por esse FNumber aqui. Então esse FNumber, quanto menor o valor, mais o sol estará mais forte, mais brilhoso aí. Então eu vou sugerir aqui a gente alterar de 8 para 12 e renderizar o nosso projeto novamente. Além da luz do sol, nós iremos aqui configurar também a nossa cortina, que ela ficou meio que com um tom cinza. Então para isso, eu irei aqui desativar os blocos de vegetação, que são os que mais pesam, e de esquadrilhas. Então eu tenho aqui a minha cortina, eu vou entrar aqui no bloco da minha cortina, entrar mesmo no elemento. Vou escolher uma cor, vou pegar uma cor aqui, pode ser da própria parede, é uma cor padrão, e pintar esse meu elemento. Se na renderização a cortina continuar escura, pode ser relativa aí a cor da esquadrilha. Que está com o tom meio fumê, e nós já poderemos resolver esse problema trabalhando com a parte de materiais. Então, na guia aqui, das ferramentas de materiais do SketchUp, eu vou localizar esse meu material, que é o vidro. E nessa guia, nesse ícone com a letra M, nós iremos verificar aqui o nosso mesmo material, o vidro. Quando eu der um preview, ele vai estar com esse aspecto aí, um aspecto transparente com um tom meio fumê. Então, para transformar esse elemento em vidro, em vidro realmente, como definimos aqui na nossa imagem, nós iremos clicar com o botão direito, em cima do nome do material, iremos criar um layer de reflexão, e botão direito novamente, criar um layer de refração. No layer de reflexão, nesse nosso primeiro M aqui, nós iremos configurar uma textura de Fresnel. Então, ele vai colocar um efeito de reflexo em cima da textura de vidro. No diffuse, a cor do vidro vai ser preta, e a transparência vai ser branca. Então, o vidro vai ser totalmente transparente. Na refração, nós não mexeremos, o resto é configuração. E quando eu der preview aqui, você vai ir a observar que o aspecto do material, ele altera totalmente. Então, agora, quando nós renderizarmos, pode ser que o nosso material vidro aí esteja de uma maneira melhor, de uma maneira mais realista. Então, para isso, nós iremos renderizar novamente o nosso processo. E lembrando que essa parte de renderização, na nossa videoaula, ela vai ser bastante dinâmica, mas quando você estiver desenvolvendo outros projetos, eles terão que ser mais estudados e elaborados. Então, nós estamos dando a dica aqui de um passo a passo. Mas essa parte de renderização é a parte mais trabalhosa do projeto, onde requer um estudo aí de iluminação, um estudo de materiais, para que a imagem fique o mais realístico possível. Então, vamos aguardar aí a nossa renderização ser iniciada. Esses efeitos aí de reflexo, eles levam bastante tempo na nossa renderização. É a nossa imagem. Ele começou agora a processar a renderização. Logo de início, você já percebe que o sol está diferente do que estava anteriormente. E que a configuração do vidro resolveu aí o problema da cortina, que estava com um tom escuro por causa do fumê do vidro. E agora está com um tom totalmente transparente. Na verdade, o vidro é um elemento totalmente transparente. Então, vamos aguardar aí um pouco essa renderização ser finalizada. E lembrando que a tonalidade do sol, se vai ser mais forte ou mais fraco, vai depender do que você deseja para o seu projeto. Aqui nós estamos dando somente uma sugestão. Vamos aguardar aí um pouco essa renderização. Ele já está finalizando. Ao final da renderização, nós iremos observar também um defeito que aparece aqui na parede. Pode ser essa linha, né? Essa linha aqui de interseção que pode estar causando esse defeito. Nós iremos ver o que é, né? Saber o que é. Desse defeito. Então, ele está renderizando. Depois eu vou abrir as duas imagens para vocês compararem aí. A primeira renderização com a segunda. Vocês já vão ver uma diferença em relação ao nosso render. A grama necessariamente eu não preciso mexer porque eu já tinha uma imagem de alta qualidade. A mesma imagem que vai ser disponibilizada para vocês. Então, é uma grama de boa qualidade. Então, quando renderizada, ela já fica com aspecto de tom real. Vamos aguardar aí somente alguns instantes até a renderização ser finalizada. Já podemos notar aqui a partir do vidro. Ficou bastante realista. A nossa primeira renderização foi 3 minutos e 5 segundos. Então, vamos ver quanto vai ser essa segunda renderização. Que tal o defeito do qual eu falei. Nós iremos aí resolver no próximo vídeo. Pronto, finalizado. Vamos ver o tempo. Certa, porcentagem. Já diminuiu aqui o tempo de renderização. 2 minutos e 43 segundos. Só o ajuste da iluminação do sol aqui reduzido. Reduziu também o tempo de renderização. Vou salvar essa imagem. Como render 02. Essas imagens salvas, ele sempre deixa salvo um alfa aqui. A gente não vai precisar desse alfa. Está salvo aí. Então, vamos lá ver a diferença da nossa imagem, da nossa área de trabalho. O alfa não precisa. Então, aqui está o render 1 e o render 2. Então, olhem a diferença de um render para o outro. O primeiro render foi esse. E já no segundo, aparecem aqui os detalhes. O sol aqui estava muito forte. Ele estava fechando aqui esses detalhes. Corrigimos também aqui a parte de iluminação da cortina. Que estava com o tom cinza. O vidro estava a fumê. Então, vamos aí para o nosso próximo passo. No qual eu vou corrigir esse elemento da parede. E colocar reflexo aqui nos elementos de bloco de vidro. E no nosso veículo. Tentando deixar aqui com esse mesmo aspecto aqui. Ok? Ok? Ok?